Oh, Glória! Se for o grito mais alto, olha, que sai do coração Quando não se tem palavras pra orar E a lágrima quer rolar Deus vem, se levanta do seu trono Deus vem, e as correntes vêm quebrando Ele vem, vem trazendo a vitória Ele vem, Ele vem, Deus vem Quebrando tudo, Deus vem Derrubando os muros Ele vem pra te socorrer E mostra que em todo o tempo esteve com você Deus vem, oh, Glória! Quebra o arco, Deus vem Pra corcar o laço, Ele vem Caminhar contigo, Ele vem Ele vem, é bem nessa hora Eu creio que o azeite Ele multiplica E a bênção já está garantida E aqueles olhos que choravam não choram, não choram, não choram Mas Ele é a vida Ele chega e devolve a vida Pra que suas lágrimas por um sorriso Que te darão comigo Como fez comigo Como fez comigo Então glorifica Milagre é pra quem acredita Então mesmo chorando insista No teu limite Ele vai agir Deus vai se levantar ao teu favor Nem adianta o inimigo se roubou E tudo aquilo que Deus prometeu Vai se realizar porque Ele é Deus O teu deserto não vai te deter O deserto é pra fazer o pé em te descer E toda arma preparada contra ti Não prosperará Não prosperará Eu profetizo sobre a tua vida Deus vai entrar na tua casa Julgar a tua causa Vai trazer um sorriso Deus vai entrar na tua casa Julgar a tua casa Julgar a tua causa Julgar a tua causa Julgar a tua causa Vai trazer um sorriso É bem nessa hora Oh glória Que o azeite Ele multiplica E a bênção já está garantida E aqueles olhos que choravam não choram, não choram, não choram, não choram Ele é a vida Receba Ele chega e devolve a vida Troca suas lágrimas por um sorriso Que te darão amigo Como fez comigo Como fez comigo Então glorifica Levanta a mão, vai Milagre é pra quem acredita Então mesmo chorando insista No teu limite Ele vai agir Deus vai se levantar ao teu favor Nem adianta o inimigo se cobor E tudo aquilo que Deus prometeu Vai se realizar Porque Ele é Deus O teu deserto não vai te deter Deserto é pra trazer o pé em ti E toda arma preparada contra ti Não prosperará Não prosperará Não prosperará Aleluia! Chama por Deus que Ele vem! Glória a Deus! Aleluia!